Como é que é pessoal? Está tudo bem aí desse lado? Aqui está tudo fixe. Aqui com a minha filha Mia. Isto hoje é um vídeo diferente. Nunca fiz um vídeo assim desta forma. Como vocês já sabem. Se já seguem o outro canal do Zumba. Zumba praticamente só para vídeos de Zumba. Sempre quis postar outros conteúdos. Mas como era um canal de Zumba. Conteúdo de Zumba pronto e fica assim. Então decidi criar este canal e fazer uns vlogs. Mostrar um bocado o que é a Suíça. Onde a gente vive. A gente vive aqui na Suíça. E para quem não conhece. Ou para quem até vive aqui. Mas já há sítios que se calhar não conhece. Onde a gente passa. E então passam a conhecer. E mostrar um bocado do que a gente faz. Em família e assim. O que é que a menina quer dizer? Então o meu pai também pode gravar que nós vamos para o lago. Sim. A gente já gravou estes vídeos filha. Não é? Aham. Então. Já gravamos estes vídeos. Não foi? Então o que é que tens de dizer às pessoas? É para subscrever o nosso canal. Subscrever o nosso canal. Deixarem uns likes nos nossos vídeos. E claro. É assim. Então. A gente é. Somos amadores. Não é? Eu estou a aprender a editar. A editar os vídeos. Cá. É uma cena que desperta a atenção. Eu gosto mesmo. De fazer isso. Claro. Chegar um dia a ter uns vídeos a um nível mais elevado. Ainda demora. Mas pá. Trabalho para isso. E acho que um dia vou conseguir fazer uns vídeos fixos. Agora. Em termos de equipamento. Acho que até já temos tudo. Não é filha? Câmaras. Drones. Tá pá. Tenho muita coisa. Tenho equipamento para fazer uns vídeos fixos. Agora aposta é saber o ponto exato das coisas e a edição. A edição é muito importante. Estou a trabalhar nisso e acho que... Pá. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Nos vídeos de Zumba. O pessoal tem dado um bom feedback. Diz que gostam das edições e assim. E agora. Pá. Os meus vlogs são totalmente diferentes. São outros sítios. É diferente. Mas pá. Vou tentar. Eu acho que vamos tentar. E vamos. Vamos. Deixa eu falar no pessoal. O que é que queres falar no pessoal? E não sair mesmo de casa. Por causa mesmo do coronavírus. É. Mas agora já está a passar mais. Não é? Ainda bem. Não é estar sempre em casa. É mau. Quer dizer. Eu nunca parei. Estive sempre a trabalhar. Não é? É. Pois. Eu também vou sempre a escola. Claro. Pessoal. Pois é. É isso. Espero que vocês possam dar uma ajuda. Subscrevendo o canal. E. Pá. Deixem o vosso like. Quem não gostar. Deixem o vosso like. E descrever. Mas comentam. Digam. Se calhar. O que é que a gente pode. Alterar. E mudar. Alguma coisa que a gente esteja a fazer mal. Gostaria o meu desenho. Eu sei que não está. Os vidros ainda não estão bem. Partes em filmagens. Tem aí filmagem. Tem um vídeo no canal. Que é. Que é. Foi com o drone. Eu comprei o drone há poucos dias. E ainda estou a tentar. Fazer. O cabelo está lindo. Fazer bem. Olha o meu desenho. Olha o meu desenho. Este é o desenho da Mia. E pronto pessoal. Este é um vídeo só para. Para vos dizer. Para ajudarem. Para crescerei o canal. Subscrevendo. E pronto. E para me apresentar assim em câmera. Porque quase nunca apareço. É mais as minhas filhas. A minha mulher. Ou a minha sogra. E eu estou sempre. Atrás da câmera. Dando-se ao filmar. Então agora decidi. Começar a aparecer. Porque tem que ser. Mas pronto. Pessoal. Espero que gostem. E pronto. Ajudem a crescer este canal. Um abraço. A todos. Tchau. Tchau. Tchau.